Música Aham, malbolo vermelho É, tem sintidão Taca mesmo Obrigado. Quer tirar uma sozinha aí? Não. Depois eu vendo, baratinho. Obrigado. O que será que é isso? É o Iapó. Isso é Iapó? Sim. Não, acho que é Iapó mesmo. A gente vai seguindo Iapó até lá. Eu não sei, aperto, mas não sei se... Sabe onde aumenta e diminui o volume? Só apertar que ele faz também. Eu não sei, cara. Muita merda. Aí, onde aumenta e diminui o volume é só apertar que ele foca a foto. Eu não sei. 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 Tchau. Só para registrar então a saída aqui, doutor, Carlos Eduardo e o lugarzinho aqui. Show de bola. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.